Música Somei por tanto tempo encontrar Um amor perfeito que jamais posso mudar Sua família nos ensina que não é tão fácil assim Sonhos que vão e têm seu fim Mas que tempo você eu pude descobrir Que amor é mais, que sonho é cuidado É sem antes de saber É sem antes do querer É bem mais do que eu possa entender Como pode alguém me amar assim Com amor além das leis das canções Compreendendo desse jeito As manias e os defeitos Te entregando só pra me fazer feliz Ou como pode não tem de querer É assim Entender o tempo de ser legal Só agora confiando Deus sabia o momento Te mandava ser só cuidar de mim Eu não sei a mão, eu não sei a minha casa 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 Mas vai vir antes de ver, pois eu tenho Deus para me fazer bem Amor! 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 Só agora compreendo essa vida do momento De mandar-se só olhar por trás de mim Que mandar-se a mim Amém.